E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e já te convido, se você não for inscrito aqui ainda, ó, clica nesse botãozão vermelho que tem ali embaixo escrito inscrever-se e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no nosso canal, beleza? Se você perdeu o último vídeo, o último vídeo foi a respeito de um mouse gamer super barato Será que presta? Será que não presta? O card tá aí na descrição, o card tá aqui por cima aqui, ó Você clica e vai ver sobre esse bichinho aqui, ó, que é o Fortrek Tarântula, tá? Não fui patrocinado, eu mesmo comprei, beleza? Beleza? Você veio aqui no título, você já viu aí, né? É, headset barato, será que é bom? Bem, galera, eu vou dar minha opinião, porque eu nunca usei headsets desses gamers, né? Eu sempre usei aquele fonezinho simples, às vezes até o fone mesmo de celular, pluga aqui no meu notebook pra jogar só que não tem uma qualidade, até mesmo o microfone não tem qualidade pra fazer live Então, eu adquiri essa belezinha aqui, que é o Edifier G20, tá? Não fui, não estou, não... Bem, galera, mas voltando aqui ao assunto sério aqui agora, a respeito desse fone headset Por que, galera? Porque eu sempre vejo a galera fazendo lives, mostrando aqueles fones bem top e tal com uma qualidade de microfone muito boa E eu queria saber de um fone, assim, que fosse barato, né? Porque, afinal de contas, eu estou começando, então eu não poderia investir muito pesado, muito caro Então eu vi essa belezinha lá, ele estava custando lá R$ 229 Pela internet, eu achei dele igualzinho por R$ 279, foi no site da Kabum Mas tem umas promoções aí na internet que você acha É só você digitar lá, Edifier G20, tá? Que você vai achar pela internet Mas se você for aqui da região, lá na Connect Informática, em Ariquemes, ali na Canaã Você acha ainda dele, eu acho que ainda deve ter lá Se não tiver, eles vão ter uns top também, com preço bem acessível Então, esse review aqui vai ser rápido Porque não tem como eu mostrar a qualidade de som aí pra vocês Então, vou só falar aqui a respeito dele como que funciona Ele veio aqui nessa caixona aqui Uma coisa que me chamou muita atenção e por que eu queria ele Porque o meu notch, ele só tem uma entrada pra fone Então, ou seja, não dá de eu colocar aqueles fones que tem microfone e fone Porque ele só tem uma entrada Ele é tipo aquelas entradas de celular Então eu queria um que fosse USB Eu já vi uns fones muito top que são USB E esse aqui, ele tem a entrada USB Então o modelo dele é o Edifier G20 com a entrada USB E ele é 7.1, galera Então aqui atrás ele tem falando as características dele Outra coisa que eu gostei nele é que ele tem controle de volume Mas eu vou mostrar, né? Vamos abrir aqui a caixa Quando a gente abre aqui, ele vem assim Deixa eu abrir aqui, galera Vou tentar mostrar aqui do jeito mais simples possível Aqui eu abri a criança aqui, deixa eu afastar aqui pra dar de ver legal Aqui ele vem um manualzinho Vem um manual dentro Deixa eu mostrar aqui pra vocês o manual rapidão E vem aqui esse manual E quando eu puxo aqui, ele vem aqui nessa embalagem muito bacana, galera Aqui ele aqui, ó Chega pra cá Esse aqui é o Edifier G20 Ele tem controle aqui de ligar e desligar o microfone Tem um mute, né? Que é pra você apagar Deixa mudo, né? Pra você não escutar nada E a pessoa do outro lado também eu acho que não escuta Você abre assim aqui Vamos abrir aqui Pronto E aqui a gente Vamos tirar ele daqui Pronto O cabo dele é um cabo bem grande Quase Deixa eu ver aqui na especificação na caixa Que eu não lembro qual o tamanho do cabo Deixa eu ver detalhes O cabo é de 2,5 metros Então, ele é muito bacana Galera, aqui, ó Você pode ver aqui Vou até levantar aqui Mostrar aqui pra vocês No detalhe ele Então aqui é o fone Você pode ver aqui Ele tem esses detalhes aqui Brilhosos São muito bacanas Esse aqui simula fibra de carbono É surround Deixa eu ver aqui Ele é acolchoado Muito confortável Encaixa perfeitamente na orelha Essa parte aqui de dentro dele É acolchoada É um material bem bacana Aqui na parte de cima também é acolchoado Você pode ver aqui É acolchoado Ele tem a regulagem Aqui em cima Aqui a regulagem Caso ficar pequeno aí na sua cabeça Você pode regular ele Ele é resistente Ele é bem bacana Aqui você junta de novo O microfone A haste do microfone Você baixa aqui Aqui, ó Pra você colocar a próxima boca Ou levantar ele Aqui Deixa eu tentar mostrar aqui o detalhe Do microfone aqui dentro Vamos ver se vai pegar foco aqui Pega foco Aí, ó É o microfonezinho ali dentro Beleza E o cabo dele É um material bem bacana A cor dele, cara Eu achei muito bonita essa cor Eu achei muito bonita essa cor O cabo dele vem enroladinho aqui Vamos tirar aqui Pra mostrar aqui pra vocês Tirei aqui Aqui é o conector USB Ele vem com essa proteção aqui, galera Isso aqui é pra evitar interferências Por isso que ele tem isso aqui no cabo, tá? Pra evitar interferências É USB USB 2.0 Se não me engano E aqui é um controladorzinho Que vem no cabo, tá? Esse aqui é o controlador Que vem no cabo Vamos tentar pegar um foco aqui Melhor Pra mostrar aqui pra vocês Nesse controlador Você tem aqui Desse lado aqui O volume Que você aumenta E baixa O botão de desligar E desligar O microfone Quando você desliga ele aqui O computador Despluga ele da USB Você liga Ele pluga novamente O botão do microfone Aqui pra cima Ele tá ligado O microfone Você pode falar E vai estar saindo No computador No jogo Quando você baixa Ele desliga E ele também tem um botão de mudo Você apertou aqui Fica mudo aqui No fone Fica mudo Você não escuta nada Você apertou novamente Ele volta a funcionar Não tem como mostrar pra vocês A qualidade de som Deixa eu ligar ele aqui Ele acende esse ledzinho Quando você liga lá no computador Vamos pôr aqui de novo o foco Então ele acende esse led Se você apertar aqui No mudo Ele vai ficar mudo Lá no computador Você apertou aqui Ele volta novamente Vou tentar chegar aqui No meu celular Câmera aqui Pra tentar mostrar ali No note Presta atenção ali naquele canto Eu vou pressionar Olha lá O xizinho Ficou mudo Pressiona de novo Ele sai e volta pro volume Aqui ele tem um controle de volume Como eu falei Você aumenta e baixa E ele é muito bacana galera Super recomendo também Pra esse vídeo não ficar grande galera Então é isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ele fica aqui na cabeça Deixa eu voltar O meu celular Câmera aqui Pra cá Pra mostrar aqui melhor Deixa eu centralizar aqui E aqui Mostrar pra vocês Beleza? Ele vai ficar assim Dessa forma aqui Ele tem um indicador aqui Entre L e R Se você não sabe Qual que é o L Qual que é o R É simples O L É o que a Monfiz é o L Então esse aqui É o L Então vem pra esse lado de cá Assim Ele encaixa Eu tenho uma orelha mais ou menos Não é tão pequena E também não é tão grande Mas você vai ver aqui Ele encaixa certinho Ó Encaixou Belezinha aqui ó A orelha fica certinha aqui dentro galera E aqui o microfone Você baixa E com isso você pode falar e tal E no controlador aqui Eu vou controlar aqui Pra cima A pessoa lá do outro lado no game Ou na gravação Vai tá ouvindo minha voz A qualidade é muito boa do fone Pra baixo vai desligar E aqui o botão de ligar E deixar mudo E não deixar mudo Beleza Então galera Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Aqui desse superfone Deixa eu tirar daqui Mostrar novamente aqui a caixa Que é o modelo O Edifier G20 Então ele só vem isso galera Ele vem o manualzinho O fone aqui dentro Simples Beleza Edifier G20 Se você mora aqui na minha região Em Ariquemes Você encontra lá na Connect Na Avenida Canaã Tá Não tô sendo patrocinado Simplesmente Porque eu achei muito bacana A honestidade do vendedor Que ele falou Você leva esse aqui Que ele é muito bom Então por isso que eu trouxe ele E tô mostrando aqui pra vocês Beleza Então comenta aqui embaixo Se você já usa algum headset Se você recomenda algum outro modelo Pra gente tá trazendo aqui E dividindo Compartilhando aqui com vocês O conhecimento a respeito desses fones Beleza Eu sou Marcela Ponce E vou finalizar aqui Usando aqui meu Edifier G20 Valeu galera Se inscreve aí Se não for inscrito Dá essa força pra gente Curte o vídeo Compartilha Ok Isso aí Fiquei todos com Deus Fui Fiquei todos com Deus 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 O que é isso?